Oi Vitória sempre E aí galera hoje o item maravilhoso da minha coleção vai para o Master System Collection top demais só jogo Nostalgia né com 120 jogos na memória e hoje é o dia dele brilhar ainda tô querendo ter o Master System 2 da coleção né tem acesso aos acessórios porém esse eu tô satisfeito pela quantidade de jogos né e mais a entrada de cartucho né como vocês podem estar verificando ele tem entrada de cartucho né tudo e eu vou estar mostrando alguns jogos para você ver nossa tá muito demais essa vai me dar horas eu tô para adicionar mais um controle também né e tô muito satisfeito mesmo rapaz um game maravilhoso vamos ver se vocês conhecem esse aqui ó esse Sonic muitos acha que esse é melhor do que do Mega Drive Sonic do Master System super compensa aí mais um item aí da minha coleção aí né dos 13 videogames diferentes que eu tenho né lembrando que agora falta fazer aí do review do Nintendo Wii U né e do Super Nintendo tá vendo muito feliz ó vem lendo demais demais game maravilhoso super compensa então eu fico com vocês aí tá Master System Connect o monstro do Lagunés Master System Obrigado.